Na verdade, a terceira edição do Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade é um evento que está tentando mostrar esses quatro eixos e o vínculo que tem esses quatro eixos dentro dos projetos comunitários e os projetos educomunicativos. A ideia é um pouco também valorizar essas pessoas e tentar unir três coisas que a gente chama de o modelo da triple eixos que são unir a academia, que será pesquisa, conhecimento das universidades com o que seriam as empresas que têm às vezes também projetos de responsabilidade social e por outro lado também unir os representantes do governo com a comunidade mesmo. Mas também nos sumamos a essa triple eixos um outro elemento que é um elemento referente aos artistas, os artistas criadores de cultura estética de maneira geral são grandes líderes de maneira geral e são potencializadores de muita criatividade dentro das comunidades e fora das comunidades. Estão unindo esses quatro elementos e quer dizer, uma triple eixos ampliada a gente pretende significativamente que os projetos comunitários cresçam, se organizem, se planejem melhor e um pouco isso também utilizando hoje as novas tecnologias. Por isso o novo tema que vai ser debatido nesse evento que vai ser realizado em Cuba e em Cuba vai ter uma segunda fase nos Estados Unidos é precisamente como se podem utilizar as novas tecnologias para potencializar as comunidades, os projetos comunitários como se pode usar a comunicação, o marketing digital de uma maneira bem, vamos dizer assim, criativa, inovadora para que as comunidades e os projetos comunitários consigam de alguma maneira e os projetos comunitários, educomunicativos com os seus educomunicativos consigam se expandir, se organizar melhor se projetar melhor. É tão interessante, por isso foi que coordenamos um livro que recolhe as melhores experiências que se apresentaram nos eventos anteriores que foi coordenado pelo professor Mixoro Janace Cleber Marcos e nesse caso eu também evidentemente existem muitas semelhanças entre os projetos culturais, socioculturais e educomunicativos de Cuba mas também existem muitas diferenças e isso evidentemente é bem interessante e vamos dizer assim se construiu um conhecimento conjunto de experiências diversas que permite às vezes aproveitar algo muito bom do Brasil ou aproveitar algo que é interessante de Cuba para aplicá-lo no Brasil então essas trocas são muito interessantes e bom, como já comentei o evento vai ter uma primeira fase que vai ser em Havana, Cuba uma semana que vai ser do 15 ao 22 de janeiro em Havana, Cuba com dois dias de apresentações de trabalhos e um dia de visitação a projetos comunitários em Cuba e vai ter uma segunda fase que vai ser umas duas semanas nos Estados Unidos onde vão ser apresentar também trabalhos nos Estados Unidos e vão ser um pouco, vamos dizer assim globalizar também as experiências cubanas e brasileiras nos Estados Unidos o que é também interessante na Universidade da Flórida porque quase sempre pensamos que é necessário aprender dos países do norte seja Estados Unidos, Europa e isso com certeza acontece também mas por que não também mostrar nossas experiências nossos trabalhos que podem ter elementos interessantes e que podem ser curiosos e importantes também para eles aprenderem coisas da gente eu acho que essa troca é fundamental para eles o que eles encontam